Senhor presidente desta sessão e presidente do Conselho da Comenda de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, senador, eminente senador Marcelo Crivella, o qual cumprimento todos os membros do Conselho da Comenda. Um momentinho, apenas para saudar os alunos da Universidade Federal de Goiás, do curso de Direito, que hoje visitam o Senado Federal. Sejam muito bem-vindos e vieram num dia bom. Nós estamos homenageando a Gleice, lá de Goiás. Sejam bem-vindos. Obrigado, senador Davi. Pois não, presidente. Cumprimentar a senadora Lídia Sida Mata, que prestigia esta solenidade, o senador Eduardo Amorim, a senadora Ana Amélia, o senador Lazier Martins. Em nome dos eminentes senadores, cumprimentar todas as lideranças do Senado Federal. Deixei para cumprimentar, por último, o meu amigo, companheiro de bancada, líder amapaense, senador Randolfo Rodrigues, e agradecer publicamente ao senador Randolfo Rodrigues o apoio incondicional quando da apresentação do nome do querido padre Paulo Roberto para disputar essa honraria e que, em seguida, terá a oportunidade de fazer uso da palavra nesta sessão solene. Mas, publicamente, agradecer o apoio que V. Exª prestou, a nossa indicação, indicação do povo do Amapá, a indicação do padre Paulo. Cumprimentar as lideranças e as autoridades presentes, em nome do embaixador da República do Equador, senhor Horácio Sevilla Borja, que se faz presente nessa solenidade, e também do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, senhor João Ricardo dos Santos Costa. Senhor presidente, lideranças que compõem hoje esta sessão solene, cumprimentar a comitiva que veio do Estado do Amapá, acompanhando o nosso agraciado do dia de hoje, assim como todos os outros que receberam a homenagem neste dia, mas fazer menção à comitiva que acompanha o nosso querido padre Paulo, por uma comitiva que, com certeza, engrandece esta homenagem e que vem lá do Amapá trazendo a solidariedade, o apoio a esta proposição e que, com certeza, engrandecem esta reunião. Senhores senadores, agraciados, assumo a tribuna desta Casa, neste dia, senhor presidente, nesta sessão especial, para prestar minhas homenagens a todos os agraciados com a comenda de direitos humanos, Dom Helder Câmara, e, no mesmo sentido, também fazer a minha homenagem especial ao querido amigo, companheiro, um grande líder espiritual e que faz um belo trabalho social no Estado do Amapá, que recebe homenagem no dia de hoje, o nosso querido padre Paulo Roberto, natural de Macapá, do meu Estado do Amapá, fundador e ativo participante de movimentos afrodescendentes há mais de 14 anos, que hoje preside o Instituto do Câncer Joel Magalhães, que luta pelos direitos dos doentes de câncer e por atendimento e tratamento digno, que tive a honra de indicar e ver o nome consagrado pelo douto Conselho do Senado Federal. Razão pela qual, senhor presidente, parabenizo todos os membros do Conselho pelas escolhas. Entre tantas personalidades merecedoras deste Insigne Prêmio, concedido a personalidades que relevantes serviços prestam à defesa dos direitos humanos no país, todos são merecedores dessa comenda. E, em tempo, presto-me em homenagem ao religioso Dom Moossi José Vite, que foi a ser bispo auxiliar e depois arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Curitiba, em 1987, falecido em junho de 2014, hoje aqui também lembrado e agraciado em memória. A comenda que ora é concedida por esta Casa, criada pela Resolução nº 014, de 2010, portanto, neste ano, estamos na sexta edição, leva o nome de Dom Helder Câmara. O nome da comenda já seria suficiente para enaltecer os serviços prestados pelos laureados. Vês que Dom Helder Câmara, cujo passamento se deu em 1999, foi auxiliar do Rio de Janeiro e, posteriormente, a ser bispo metropolitano de Olinda e Recife, fundador, junto com outros, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e um dos maiores defensores dos direitos humanos, em tempos difíceis e sob o regime militar. Não é sem outra razão que Dom Helder Câmara foi indicado por quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz, único brasileiro a ter tal honraria. Homem simples, de pensamento linear e fala mansa, de profunda bondade no enfrentamento à violência pela paz social e em todas as suas formas de manifestação, reconhecido por todos que o conheceram e que motivou o Vaticano a aprovar o processo de beatificação. A rápida menção ao maior de todos os beneméritos que empresta o seu nome a esta comenda, que hoje se presta esta sessão especial, já foi e será melhor ilustrada por aqueles que me antecederam e aqueles que posteriormente ocuparão esta tribuna. Assim, permito-me saber guardadas as proporções e as coincidências, tanto daquele que empresta o nome a comenda, como o homenageado em memória, enaltecer ao conterrâneo macapaense. Um também dos laureados nesta data, também religioso, Padre Paulo Roberto. E dar a conhecer sobre sua história, e os seus serviços prestados no nosso Estado da Amapá. O Padre Paulo Roberto é exemplo de superação, destemor e dedicação. Superou a pobreza e, assim, as dificuldades inerentes à condição social de pobre. Egresso da rede pública de ensino com mais dezoito irmãos. Enfrentou os preconceitos quanto à cor justamente num país onde o cruzamento de raças humanas é tão rico e tão diferente. Desde os cinco anos de idade, dedica-se a viver na fé, na fé de Deus, ensinando sua palavra e, a partir de sua consagração e ordenação, bebendo da sabedoria, conhecimento e ensinamentos de seus mestres, entre os quais gostaria de destacar o Padre Fúvio, Dom José Maritano, Dom Soares Vieira e, ao nomeá-los, homenageamos todos os demais que forjaram o homem e o religioso que é em sua formação e o amadurecimento vocacional. Servo de Deus e da Igreja, trabalhou em diversas paróquias e comunidades do Estado Amapá e, com sua formação acadêmica, como graduado em Filosofia e Mestre em Direito Canônico, tem difundido os ensinamentos da Igreja e da Academia, que o elevou a um novo nível quando foi designado para a nossa querida paróquia Jesus de Nazaré. E, então, passou a desenvolver um trabalho social e religioso que atrai mais de três mil fiéis em suas celebrações todas as quintas-feiras à nossa Missa da Cura que buscam a cura espiritual e física e lá encontram a paz e a palavra incansável e dedicada do Padre Paulo Roberto. Mas sua determinação e a benegada dedicação ao próximo não o acomodaram. E, assim, dedica-se hoje à fundação do Instituto do Câncer Joel Magalhães, conhecido no Amapá como Ijoma, senhor presidente, tendo a sua sede na capital do Estado Macapá. O Ijoma é obra de amor e ternura de Deus, Padre Paulo. E, parafraseando, Madre Teresa de Calcutá, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Entretanto, o Ijoma, como a grande maioria das entidades filantrópicas, vem enfrentando dificuldades financeiras e operacionais. Ainda assim, acredita, como brasileiro, amapaense e religioso, que os recursos cada vez menores por parte da União e do Estado haverão de ser renovados e redirecionados, também para o Ijoma, onde, por sua excelência do tratamento, vem sendo procurado por um número cada vez maior de necessitados. reafirmamos o Padre Paulo Roberto é exemplo de superação, destemor e dedicação. Alimenta o sonho que também embala outros tantos abnegados brasileiros que sonham com dias melhores. Sim, senhoras e senhores, ouviram bem o que eu disse, sonham. Vamos torcer que este sonho e para concluir, senhor presidente, este sonho que é meu, que é seu, Padre Paulo, que é de todos aqui agraciados e de centenas e milhares que fazem desse país, esse grande país solidário, que é nosso, senhor presidente, supere todas as dificuldades deste momento de crise no Brasil, para que nenhum brasileiro algum dia possa ser deixado de lado e que a todo momento possamos cada um de nós em seu posto fazer o bem, fazer o que tem que ser feito, fazer o que com muito amor faz lá em Macapá, no meu Amapá, faz hoje Padre Paulo. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, e muito obrigado.